está bonito aqui na frente, mas eu conheço você você pode chegar aqui nesse púlpito bonitinho de paletó e gravata e você pode pregar e pode impressionar a multidão mas eu conheço as suas obras eu conheço você eu conheço você lá do íntimo do seu coração eu sei o que você faz e meus queridos a maior tragédia da vida cristã é esse pecado oculto que a gente tem no coração que a gente sabe que está lá dentro e ninguém sabe isso é o pecado que tira a alegria da salvação no coração isso é o pecado que destrói completamente a nossa vida cristã é que a gente sabe que a gente é uma fachada é que a gente sabe que a gente não é autêntico com Deus é que a gente sabe que a gente não é fiel a Deus eu vou dar uma ilustração assim bem prática para vocês você está a 11 mil pés de altura lá em cima voando no avião e vem servindo aquela comida lá e você está morrendo de fome, mas a comida vem toda cheia de linguiça e você olha para um lado, olha para o outro e fala, e aqui não tem ninguém isso aqui deve ser peru e come tudinho integridade não se compra no supermercado Deus conhece seu coração o nosso problema não é o que as pessoas veem em nós o nosso problema é o que nós vemos em nós mesmos é por isso que há muitos dentro da igreja que perderam a alegria da salvação em Cristo Jesus porque não são sinceros consigo mesmo e Jesus disse assim, eu conheço as tuas obras e o pior de tudo é que tu não és quente nem és frio tu és o que? morno morno é uma coisa assim que é, mas não é, né? vocês sabem o que é isso? que é, mas não é? eu quando era pequeno passava uma propaganda na televisão que eu gostava muito que era do denorex eu não sei se dá passava hoje mas diz assim denorex parece, mas o cristão morno ele parece mas ele não é ele se veste como cristão ele anda como cristão ele canta como cristão ele sai pela rua parecendo cristão esse pessoal olha pra ele e vê como é cristão mas ele parece, mas não é e Deus disse assim eu conheço você é por isso que ninguém quer estudar essa mensagem porque ela denuncia a sua condição ela sabe quem você é eu passei muitos anos infeliz dentro dessa igreja e eu tinha uma mãe que era muito firme eu me lembro da minha mãe que ela sentava na igreja assim e olhava pra mim e se eu não estivesse conversando com alguém bastava só um olhar assim eu já me endireitava tinha aqui de gravatinha naquele tempo usava assim uns paletózinhos com a gravata borboleta de calça curta eu odiava calça curta não sei se vocês sabem o que é calça curta porque hoje eu não vejo mais nem os meninos de calça curta não é? mas no meu tempo calça curta era uma calça igual a essa que eu estou usando só que era curta não era comprida mas ela tinha o mesmo design dessa calça de hoje mas era curta e eu odiava aquilo aquela coisa de garoto e a minha mãe botava aquelas calças curtas e ia pra igreja tudo bonitinho e eu tinha a minha lição toda respondida porque se não respondesse o negócio era tudo em ordem ali e as pessoas olhavam pra mim na igreja e diziam assim ai que coisa linda o filho da dona esmeralda ai como eu queria ter um filho assim e eu falo meu pai tem misericórdia que essa mulher não sabe quem eu sou quando Cristo diz assim eu conheço as suas obras ele não olha o que você é por fora ele olha o que você é por dentro e ele sabe quem você é e essa mensagem ela diz assim vocês são tudo mornos e eu estou a ponto de que? essa é a parte mais dramática dessa mensagem eu estou a ponto de vomitar da minha boca como é que Deus pode fazer isso comigo? mas isso mostra o seu estado e eu li um texto do Espírito Procípio que eu queria ler pra vocês agora que me fez estremecer e esse texto diz assim a mensagem laudiceana essa mensagem que a gente está estudando diz assim aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente a maior parte são professos mornos tendo nome mas faltando zelo aplica-se a esta classe o termo morno quem é morno? morno é aquele que é professo cristão mas falta o zelo pela causa ok? você é cristão está dentro da igreja é fiel dá seu dismo bonitinho suas ofertas vem pra igreja não falta o culto participa canta no coral faz tudo mas você falta o zelo você não tem o zelo essa é a classe de morno e ela continua dizendo assim é não ousam não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos não se acham no entanto dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus identificando-se com seus interesses mas se mantém afastados e estão prontos a deixar seus postos quando interesses mudanos e pessoais o exijam cresce da obra interior da graça meus queridos eu vou dizer uma coisa para vocês há muitos cristãos hoje que infelizmente trocam a Deus por coisas muito banais eu vou dar um exemplo para vocês um amigo seu vai casar no sábado de manhã um amigo seu vai casar no sábado de manhã e você é seu melhor amigo e você tem a igreja e você diz assim mas a igreja tem todo sábado e o casamento do meu amigo eu só tenho sábado eu vou para o casamento do meu amigo você prefere ir para o casamento do seu amigo do que você vir para o seu encontro semanal com Deus na casa dele você acaba o culto da igreja no sábado e você vai para o restaurante no sábado almoçar porque não fez comida em casa sei lá era melhor até jejuar do que ir para o restaurante e você senta lá confortável e você olha para Deus e diz assim eu não vejo nenhum problema em fazer isso eu não estou transgredindo no sábado eu não estou transgredindo no sábado você esquece de botar a gasolina no carro na sexta-feira no seu dia de preparação e com a maior cara de pau passa no posto enche o tanque e chega aqui no sábado e canta eu te amo a Deus e diz oh Senhor tem misericórdia dele se a nossa hipocrisia está alcançando limites que extrapola a paciência de Deus irmãos ou nós somos ou não somos é por isso que a denúncia da mensagem diz que nós somos mornos outro dia tem um membro da minha igreja que voou para o Brasil na sexta-feira à noite e manheceu o sábado aqui no peruptido e disse mas escuta por que você está voando dia de sábado falou pastor sabe o que é é que eu acabo de trabalhar na sexta-feira aí eu ganho aí o fim de semana e vou na sexta-feira à noite eu falei você ore para esse avião não cair no sábado porque se ele cai você está perdido como é que você faz isso? que espécie de amor você tem por Deus? nós estamos perdendo o nosso amor a Deus a nossa condição de morno vem nos deteriorando nos deteriorando terrivelmente a nossa fé tem sido uma fé superficial meus queridos amados irmãos essa mornidão tem corroído a cada um de nós e há uma mensagem terrível olhem só o que diz agora esse texto aqui a respeito daqueles que são mornos diz assim seria mais aceitável para o senhor que os membros mornos que professam a religião nunca se houvesse chamado pelo seu nome são um peso contínuo para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus são pedras de torpeço para os enclenos a mensagem de Deus é a seguinte olha é melhor você ir para fora da igreja do que você ficar aqui sendo morto porque você ficando dentro da igreja morno você dá mal testemunho da igreja e essa é a nudez da igreja é esse mal testemunho porque nós temos uma mensagem adventista poderosíssima e eu lhes asseguro essa manhã a nossa mensagem ela é tão poderosa de que a gente tem dificuldade de viver ela eu me lembro de uma vez que eu estava dando estudo para uma moça da igreja universal do reino de Deus e a gente ia estudando, estudando, estudando a bíblia com ela e ela estava maravilhada e ela bebia e começou a vir para a igreja e assistir a igreja depois de um certo tempo que ela estava frequentando a igreja a gente estava terminando o estudo ela disse pastor o senhor sabe que a igreja adventista tem um problema eu falei mas o que estava acontecendo? ela falou olha o senhor sabe de uma coisa os membros da igreja universal do reino de Deus eles vivem a mentira como se fosse verdade e os adventistas do sétimo dia vivem a verdade como se ela fosse mentira falta fogo falta alegria da salvação as pessoas vêm aqui tudo sentadas no banco quase como uma obrigação e olha irmãos eu vou dizer uma coisa para vocês eu não vou nem falar da fisionomia porque nós pregadores aqui da frente temos uma visão privilegiada de ver o rosto das pessoas está ali sabe eu vou dizer uma coisa para vocês eu já estive dentro dessa igreja porque eu nasci nessa igreja anos e anos e anos sem sentir a alegria da salvação em Cristo Jesus eu sei o que é estar dentro da igreja sem ter a alegria da salvação em Cristo Jesus eu sei o que é você estar dentro da igreja infeliz eu sei que você não quer ir para o mundo e correr o risco de ser chamado